Um italiano perdeu a vida neste último sábado em um acidente automobilístico na BR-226, na altura da cidade de Presidente Dutra. A equipe aqui do Corpo de Bombeiro, o Tenente Parga, foi acionado para dar apoio à equipe do CTA. Tenente, quais as informações que você pode nos repassar sobre esta ação que foi em conjunto do Corpo de Bombeiro e a equipe do CTA? Isso, nós recebemos o chamado por volta de 9 horas da manhã no sábado por uma equipe do Corpo de Bombeiro de Caxias. E imediatamente nós entramos em contato com a equipe do CTA da cidade de Presidente Dutra para confirmar a veracidade dos fatos para a gente. E foi confirmado que havia uma pessoa presa nas ferragens em um acidente automobilístico que já tinha sofrido óbito. E imediatamente nós solicitamos o apoio para transporte aéreo para o local. Devido à distância da cidade, seria mais rápido. E foi uma equipe aqui da 13ª CIBM, de Trisdela do Vale. E ao chegarmos no local já tinha a Polícia Rodoviária Federal fazendo isolamento do local. E a equipe do CTA, que também nos prestou apoio lá na rodovia. Tenente, já se tem informações do que ocasionou este acidente? Não, possivelmente uma ultrapassagem que não deu certo. Mas exatamente nós não temos certeza. A vítima, ela residia? Tem informações de onde que ela era? Não, segundo informações, a vítima era italiana. Mas a residência fixa aqui no Brasil não tem essa informação. Quanto tempo durou essa ação e quais foram os procedimentos realizados no local? Sim, quando nós chegamos no local, o carro estava na beira de um barranco, um pequeno barranco. Nós estabilizamos o veículo e demos início ao processo de desencarceramento. Nós temos o equipamento aqui necessário. E assim que possível, nós atiramos o corpo e entregamos para o IML da cidade.